Aqui acha ruim aqui no interior, olha. Aqui sai solto no mundo acolá, os cavalos acolá. Acolá é o burro, os meninos saindo nos cavalos. Aqui é a pista. Aí ali é o barro. Aqui é a casa. Aqui é um carro. O que acha ruim é esse aqui quando chega aqui no interior de bicicleta. Vai rocha menino. Te manda. Aqui ele se dá mal de marra aqui. É o ruim que ele acha, olha. É o fraco. Valeu negado. É nós, depois é nós de novo.